Beleza família, tamo ao vivo aqui pra semifinal no Alto do Céu Palmeiras e CSA, o jogo E aí, tamo junto, tamo ao vivo já, viu? Começa o jogo Rola a bola aqui no Alto do Céu, é a segunda semifinal Qual foi o placar do primeiro jogo, vocês sabem aí? 3x1, quem ganhou? Sem limite, né? Sem limite tá na final, ganhou pelo problema de 3x1 Aqui a gente tá vendo Palmeiras e CSA e a outra semifinal Vale vaga pra ver quem é que vai enfrentar o sem limite na final CSA A bola foi esticada lá pro Caio, pode bater o Caio Pega o goleiro e bota pra escanteio Sensacional a defesa do goleirão do Palmeiras, bota lá Pra escanteio Tamo aqui na comunidade linda do Alto do Céu É semifinal do campeonato, galera Tamo ao vivo pra você assistir CSA no ataque Aí o levantamento, vem na primeira trave, o desvio Rapaz, o Raul tava ajudando Bola bateu nele e foi pra escanteio de novo Escanteio de novo Já viemos lá da Libertadores de Empresa Grande final, renda Itaipava agora no Alto do Céu Pra acompanhar o segundo semifinal aqui Outro levantamento fechado Tira de novo o Raul ajudando Aí sai o Palmeiras Guilherme tá pelo meio, chega a marcação do CSA Já faz ali a cobertura O giro, bonito, trabalha pelo lado Aí o toque de calcanhar, o lançamento na frente Bola chega, puxou a marcação ali Do Márcio Trabalhando bem a equipe do CSA Vai chutar daí Bola pra fora Pra fora tiro de meta pro Palmeiras É decisão, decisão Quem vencer aqui tá na grande final Pra jogar Oi Tamo junto, tamo junto É nóis Caipava meu amor Olha aí ó Tiro de meta cobrado Palmeiras vai aí em direção ao ataque ali Tira a marcação Essa bola vai espirrada na frente Lá em cima O Raul tenta o domínio Não consegue Briga Acaba voltando pra ele Pega a falta ali o Henrique Falta a favor do Palmeiras Falta a favor do Palmeiras O Raul vai pra cobrança É o cara da bola parada Pode ser a primeira chance aí minha fera Primeira chance pro Palmeiras Autorizado já o Raul Caio vai ali Bota uma pressão em cima dele Partiu Raul pra bola Bateu Desvinha na barreira Aí corta o perigo Volta Ainda o Palmeiras tenta no ataque Vem chegando o Márcio aqui pra pegar a sobra Tira de novo o CSA É o bate pra frente Fica o bate e rebate A equipe do CSA vai tentar fazer a ligação direta Aqui pro El Corte feito Volta pra fora É lateral pro CSA Lateral pro CSA Derme aqui vai dar a bola agora Tá valendo Tá valendo Fez o giro Parou Falta Falta pra equipe do CSA Pegou a falta ali o Henrique Bom momento pra equipe do CSA agora Pode pintar o primeiro gol do jogo O goleirão vai montar ali sua barreira Bola parada hein galera Bola parada É o CSA no ataque Fala minha fera É o esquadrão de aço Pode pintar o primeiro gol do jogo Será que vai pintar Que lindo nesse negócio Autorizado aí Tem cinquenta Se fizer Bola pra fora Tá vendo Guga Ô Guga Ô Guga Era pra ser cem Aí ele fazia Eu ia dar cinquenta Se ele fizer Agora que ele não fez A próxima eu vou dar cem Beleza Pra estimular né Pra estimular Vamos embora Tiro de meta Vai ser cobrado Que lindo Onde é esse jogo Alto do céu Alto do céu Vamos aqui na terra linda Do alto do céu Que lindo E aí minha potência Sem limite Tá na final já galera Daqui sai o adversário Aí El Faz a finta bonita Toca na frente Vem o Guilherme Bostar aqui atrás É o Palmeiras Trabalhando Essa bola não chega O domínio Raul Tá valendo hein Aí o giro Bem feito Tentou Lançamento na frente E aí potência É nóis Tentou Raul A sobra de bola Fica aqui Corte feito Começa de novo Na zaga A equipe do Palmeiras El Fez abertura Vem na frente A finta bonita Pelo meio Recupera o CSA Entra o toque O Caio tá pedindo Pelo meio Foi puxado Puxou Puxou Falta pro Palmeiras Henrique É dois de trinta e cinco Quarenta Dois tempos de quarenta Galera Dois tempos E aí Show de bola Sem limite Tá na final já E que venha qualquer um Vocês tem medo De alguém aí não Quem vem apanha O que vem aí apanha Eita pô Gosto de ver assim Gosto de ver assim Ele vem pra dar oportunidade A Raul de novo Pô meu amigo Eu cheguei agora Você fez gol Você fez gol Você só faz gol Quando eu tô aqui Você esqueceu Mas olha o gol Que lindo Tá vendo aí Que lindo É do Palmeiras O chute do meio Da rua ali O goleirão Tentou ali Defender A bola entrou no cantinho Abre o placar O Palmeiras Um para o Palmeiras Zero para o CSA Bola no cantinho Ali não deu E o Palmeiras Abre o placar Sol quente Viu galera O sol tá quente Não é brincadeira não 1 a 0 Palmeiras Vamos ver como é Que o CSA Agora vem pro jogo A troca de passe ali Vem brigando Tentou Aí chutou Pra ninguém Pra ninguém Já já a gente vai lá Pro Bololô O Bololô é ali Do outro lado Ali é o Bololô Já já a gente vai pra lá Esperando o jogo parar aqui Aí o Mala Toca na frente Tenta lá o Danley Ele vem em velocidade Lá pelo lado esquerdo Faz o break O Danley O Guilherme pediu Do outro lado O Guilherme Não conseguiu o domínio Oi Depende da hora Que hora vai ser Se for umas 9, 10 horas Dá pra eu vir Chego na hora Estava na Libertador Eu chego Deus quiser Deus quiser 1 a 0 Palmeiras Galera 1 a 0 Palmeiras E a bola não Viaja aqui O desvio da equipe do CSA Vai tentando chegar Lá o Mala Vai na cobertura Aí em jogo Briga ainda Bola na lateral É lateral pro CSA CSA quer o gol de empate Bola na cabadinha Por cima Olha lá o cruzamento Segunda trave Tiro de meta Tiro de meta Pra equipe do Palmeiras Já cobrado Vem o Guilherme Vem com essa bola O Guilherme Corta pelo meio É habilidoso Toca lá pro Raul De primeira Que é isso A bola já chega Aqui no toque Na frente Aí não teve a sequência Chega a zaga Do CSA Pra cortar Vai chegar o Rafa Aqui pra cobrar Esse lateral Faz ali a graça Chega o toque A bola pra fora CSA tem pressa Demora Toca ali de volta Vai fazer a tabelinha Pega ali o Rafa A bola acaba pegando No corpo do Rafa E o Elchita Pra fora Pra fora É bola É bola pro CSA 1x0 Vence o Palmeiras Lateral vai ser cobrado Aqui agora Lateral cobrado A bola vem pelo outro Entra no futuro Rafa não fez El Chega lá atrás Faz o corte Aí o domínio Toca atrás Vai sobrar essa bola Lá pelo meio Vem no comando o Raul Ele faz a abertura Danley Danley domina Faz ali o pivô Toca de novo pro Raul Ali Pelo lado esquerdo Tenta jogar Individual Corte lateral Lateral Aí tá certo Show de bola Brigadão É o Palmeiras no ataque Rolou Danley Atrás Epa Que lindo Mala Colocou no meio Das canetas Tomala É mala É mala mesmo Desenrolado Desenrolado Mala Isso é medo Em Botafogo Isso aí eu conheço É Aí é fera Vou chegar aí Vou chegar aí Palmeiras no ataque Palmeiras no ataque Raul na cobrança Pro segundo gol 1x0 Palmeiras É semifinal É semifinal aqui no alto do céu Aí o Raul fez a cobrança De curva a bola pra fora Aqui tá o banco do CSA Aqui ó Só craque aqui ó Todo mundo E aí professor Certinho O senhor tá bem também Pensei que o senhor ia jogar aí Hoje Ah tá suspenso Por isso que o CSA tá perdendo Faz parte Desse jeito Bola no comando de ataque Vem Guilherme Vai evitar a saída Toma trombada É bola pro CSA Então galera Eu tô no alto do céu Aqui é alto do céu É semifinal aqui Semifinal Chute pra frente Essa bola passa Amortecida aqui Pela zaga Tá bom Elu Beleza Bora Ricardo Olha o toque do Caio Pro Ricardo Chega El Nas últimas O El chegou pra cortar O Ricardo ia chegar lá Pra fazer o gol de empate Caio Dominou Bateu Bateu pra fora Oi Ah pra passar é difícil Pra passar é difícil Atenção Tiro de meta cobrado Desvio de cabeça 1x0 Vence o Palmeiras O CSA vai tentando Saiu ali A troca Oi Quem foi que foi o gol do Palmeiras Pergunta ao treinador ali Ele Quem foi o gol do Palmeiras Aí o Guilherme chegou Travando Foi o Lapada Foi o Lapada Foi o Lapada Foi o Lapada Vamos marcar que vem com a mão Não pode Pronto galera Foi o Lapada Que fez o gol 1x0 1x0 Aí o Toque O CSA Raul de novo A troca de passe O Caio não chegou É ou faz o corte Olha a bola ajeitada Lá vai o Lapada Lapada Evita a saída Toca voltando Briga ali Ainda vem de novo o Lapada Lapada O autor do gol Aí o Rafa Faz o corte Briga lá em cima Tá em jogo Tá em jogo Vem o CSA saindo Lançamento pelo meio Lá pro Caio Ele domina de cabeça É forte O Caio faz o pivô Caiu Falta 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 pra equipe Do CSA A jogada ali O Caio Protegeu Recebeu O tranco Faltoso É falta Pra equipe Do CSA Pode pintar O que lindo De empate Agora pro CSA 1x0 Vence o Palmeiras A barreira Tá sendo formada Ali tem 1, 2, 3 Tem 4 4 na barreira O Ricardo ali Tava reclamando Com o juiz O Caio Também ajeita Pra cobrança E a bola Tá teimando E fica no lugar Agora ficou Vamos Pra cobrança O Caio Ajeitou Com carinho Pode pintar O gol de empate Caio Pra bola Bateu Desvio Da barreira A bola Vai pra fora É escanteio Escanteio Pro CSA O CSA Que é o gol De empate Autorizado Aí o levantamento A bola Fez a volta Por fora Fez a curva Por fora O juiz Deu vantagem Vai o Palmeiras Tenta fazer A ligação Direta Lá o Danley Dominou Bonito O Danley Partiu Bateu Danley Pra fora Meu amigo Danley Encheu O pé De canhota Faze Aí o Rafa Chegou Escorando A bola Vai pro Guilherme Ele dá o tapa Lá pelo meio Rapada Dominou Pro Raul Voltou Pra ele Olha lá Pro Guilherme Tá impedido Tá impedido Subiu Subiu a bandeira Lá Impendido O Guilherme CSA vem avançando Vai saindo pro jogo CSA Tenta um passe Ali errado Forte no meio Voltou Danley Falta Falta em cima Do Danley É o primeiro tempo 1x0 Palmeiras Agora é o Danley Danley Tá na cobrança Ele e o El Vai pra cobrança O Palmeiras O Danley Tá se organizando Pra cobrar Três na barreira Partiu Danley Pra bola Bateu Em cima Da marcação Falta Pra equipe Do CSA Jogo Perigoso Do Raul Aí o CSA Lançamento na frente O Márcio Faz o corte Briga No duro de cabeça Vai o Raul Briga por ela Sobra Atrás É o lançamento Lá pro Danley O corte feito Volta essa bola Tentou o domínio Aí o Raul Bota no chão Joga atrás O juiz acabou Atrapalhando ali O CSA Vai saindo com essa bola Tentou a fita Nada Mandou levantar Nada Segue o jogo Aí a bola batida Pra frente Viaja O toque de cabeça Pra fora É lateral Pro Palmeiras Dentou ali Outro corte É outro Lateral O senhor Tá nos polêmicos Foi hoje Aí foi eliminado Hoje Aí complica Aí complica Não viu Não deu Ei Até bronca O Ramon Tá retado Que ele tava jogando Nos polêmicos O galera Aí foi eliminado Aí foi eliminado Hoje Teve duas bolas Na mão E foi dois gols Invalido Vamos pro jogo Vamos pro jogo Ele toca Ele toca no Mala Volta de novo Pro Raul Aí o toque do Mala Foi na dividida Raul Ajeitou De novo De novo Vem o Rafa Aí o Rafa Faz o lançamento Lá do outro lado Tira a zaga Do CCA Raul de novo Pro Danley Tá em jogo Voltou Raul Como é que o senhor tá Bem né Deu gol já foi Foi aí Deu certo Vai dar certo Tô vendo aí Tô vendo Mas só foi uma proposta Ou teve mais Teve mais Ainda bem Ainda bem Isso é bom Porque Sinal que o trabalho Dá certo Tá certo Tá indo certo Tá indo certo Sempre fui né Graças a Deus Quer dizer que o senhor Vai pro Vasco Tá negociando Negociando Já sei que eu Mas eu vou ver o senhor Na Copa de Treinadeira né Desse jeito eu vou ver né Garantido né Vou ver show lá né Isso é bom Desse jeito E aqui o senhor Tava nos polêmicos Ou tava no Ah foi eliminado hoje né Beleza Show de bola Fabi Isso é nóis Tamo junto sempre É nóis Obrigado Vamos lá Palmeiras Guilherme na cobrança Olha o toque Tira a zaga É outro escanteio Outro escanteio Palmeiras no ataque 1x0 Vence o Palmeiras O gol do Lapada Olha lá na segunda Trava A bola passou direto Bola pro CCA Aqui é de verdade né Aí é de verdade Tem história E o bicho é brigador Galera tá claro Aqui pra ler mensagem Tá bronca Vou tentar ler No intervalo CSA tá em busca Do gol de empate 1x0 Vence o Palmeiras O gol do Lapada Aí o Márcio Faz o corte Volta Sobra Tentou Toque por cima Aí o Caio Fez o pivô CSA Pode bater Essa bola no gol Abriu Pela ponta Cruzamento Corte Feito lá Pelo Márcio Aliás Foi o El Que cortou Escanteio Escanteio El botou Pra fora Vamos lá Escanteio Pro CCA Levantamento Fechado Na mão do goleiro Ele tenta Ligação direta Lá pro Danley Que reposição Corte feito Pra fora É lateral Pra equipe Do Palmeiras Raul se apresenta Pro Mala Pro Raul Tentou devolver Pro Mala O corte feito Aí o CSA Tem que estar Lançamento Ali o corte Feito Lapada Escuro de cabeça Olha o Danley Botou pressão Pra fora Jogou sério Botou pra fora Palmeiras Lá no ataque De novo Mala Lapada Ajeitou Tira Zaga Bota pra fora Aí o Mala Cobrou lateral Tentou Ali o pivô Danley Fica com o goleiro Ele faz A ligação Direta Passou El E aí Ali o Rafa Bola pra frente O Dudu Mala Tocou Pro Raul Que lindo Pro Danley Tentou a devolução Marcação em cima O Danley Briga Bola aberta aqui Rafa Botou no chão Vem com ela Aí o Rafa Olhou pra área Tenta o lançamento Volta pra ele Ele tenta na frente Corta de novo A marcação O jogo é pegado Falta É falta Pro CSA CSA tem pressa Vai atrás Do gol de empate O lançamento Lá pro Caio A bola Passou Por ele Tira El Volta Indo CSA A sobra É do Mala Passa Errado Aí saindo Palmeiras A bola Chega aqui Por Lapada Vem buscar Passou Rafa Olha a bola Aberta Foi forte Demais Segue 1x0 Segue 1x0 Palmeiras É o campeonato Do alto do céu Semifinal Aí chegou Aí chegou Raul Ganhou Brigou Tocou Pro Lapada O Guilherme pediu Chega Cobertura Falta 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 no Guilherme O zagueirão Vai levar Amarelo E o Juiz Tá dizendo Não foi pênalti É falta É falta Pra equipe Do Palmeiras Pode pintar O segundo Pode pintar O segundo Agora ali Tem outro cartão Agora pro Reclamação O Palmeiras Se caprichar Agora faz O segundo Vamos ver ali O Raul Tá ajeitando O Raul Tá ajeitando Com muito carinho O Márcio Tá combinando Alguma coisa O Danley Também tá ali É falta Perigosíssima A favor do Palmeiras Tem cheiro De gol Tem cheiro De que lindo Aí o Raul Tem cinco Na barreira O Caio Ainda tá lá Na linha Do gol Autorizada A cobrança Parte o Raul Pra fora Passou triscando A trava esquerda Do goleirão Que pecado Que pecado Essa bola Não entrar Do Raul Pra sorte Do CSA Segue 1x0 Aí o Mala Mala trabalha ali O passe ali Perigoso O Rafa O Rafa Tentou Recupera O CSA A bola Aberta Aqui Pelo lado Esquerdo Olha o toque No meio Caio Pode tentar Tocou na frente Tira a marcação Voltou O chute Pra fora Chegou de novo O CSA Perigoso Agora É o primeiro tempo Galera É o primeiro tempo 1x0 Palmeiras Gol do Lapada Rafa Sai jogando Aqui pelo lado direito Equipe do CSA Acompanha ali A saída O Raul Domina ali Tenta O passe Pro outro lado Corte feito Ele briga Ainda o Raul Vem o Ricardo Com essa bola Dominada Vai avançando Tentou Falta Ô Zina A bola tocada Ali pelo outro lado O CSA Vem trabalhando Limpa o lance Aí chegou Lançamento na frente Pro Caio Tentou limpar Caio Outra fita Vai puxar Pra bater O Caio Corte Por baixo Do Márcio Fez a leitura Perfeita O Márcio Na jogada Do Caio Aí o lateral Cobrado O CSA Tem pressa Levantamento Na segunda Trava A bola forte É no toque Bola pra fora Tiro de meta Pro Palmeiras Mas era o placar Do primeiro tempo Aí o goleirão Buji Vai fazer a cobrança Bate aqui Vai chegar no Guilherme Essa bola Vai chegar no Guilherme Não Saiu É o CSA O Ricardo não chegou A bola voltou Atrás pro El Ele bate na frente Aí o Júnior Bate pra frente Guilherme não tem o domínio Outro lançamento Aqui o Ricardo Ajeitou essa bola É o CSA Trabalhando A bola foi aberta A bola foi aberta Lá pelo lado direito Corre Se esforça Evita Essa ideia Tem que lindo Elástico Bonito Eu tô aqui pelo meio Olha a bola cruzada Lá o Márcio Tira Márcio esticou A perna Não conseguiu Fazer o corte O El Limpou lá atrás Aí o Júnior Tira mais uma O CSA Atenta Júnior Ajeitou Briga ali Tá valendo Falta A equipe do Sem Limite Venceu o polêmico Por 3x1 Tá na final Daqui sai o adversário Tocou na frente A bola passou Perigosamente Que linda finta Pode bater Essa bola no gol Chegou Raul Pra salvar Foi até as últimas O Raul pra cortar Fez a cobertura Certinho Raul 1x0 Palmeiras Escanteio De novo Pro CSA Aí a bola Levantada Já caiu Aqui já tem falta De cima do Márcio Pra cima deles Paiinho Isso aí Filha do Raul Tá aqui assistindo o jogo Do R8 Que hoje tá com a 7 Aí a bola lançada No comando de ataque Aqui o Gui É bola pro CSA Quem tá com a 8 Curiosamente é o Guilherme Aí o Ricardo Tocou de lado Fez a finta no Raul Briga A bola sobra ali Toca pelo meio A tabelinha do Lapada Com o Raul Ele tentou Briga ainda o Raul É forte ali A marcação dupla Em cima dele Pra tomar Chegou Pra cortar mais uma Volta com o poder Do CSA Aí o chutão Pra cima A bola passou Pelo Raul Falta Falta em cima Do Ricardo Falta do Júnior A falta vai ser cobrada Pelo CSA Vai pintar o lançamento Lá pra dentro da área A bola foi aberta demais Aí o Mala Domina Sai jogando com o Raul A bola escapou dele Vem de novinha Márcio Lapada Onde tá jogando Lapada aqui atrás Vem buscar o jogo Tocou na frente A bola passa também Aí a bola tocada Pra fora É lateral Pro Palmeiras Primeiro tempo 1x0 Reta final Do primeiro tempo A bola invertida Aqui Vai chegar no Rafa De primeiro Ele tocou pro Raul Falta pro Palmeiras Falta pro Palmeiras Falta pro Palmeiras O Guilherme tá ajeitando Chegou o Guilherme Chegou o Danley Toda vez ele tá abrindo o braço Ele tá abrindo o braço Aí o Guilherme Tá ajeitando com carinho O Danley também na bola Tem cheiro de que lindo Autoriza o árbitro Partiu Danley Tira a marcação Vai sair o CSA Tenta a bola aberta aqui Pelo lado esquerdo Olha o toque lá pro Caio Pelo meio Vai tentando avançar O Caio Chegou da cobertura Pra roubar essa bola Sai ligudo Vem pra sua ligudo Rafa Tentou primeira Raul Brigou Lateral 1x0 Palmeiras Família 1x0 Gol do Lapada São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Esse é da minha Bolívia querida São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Bolívia querida Olha aí Minha Bolívia querida Alô meu baiano Tá vendo aí Os caras tirando onda aqui É bronca Frescura A diretoria que gosta demais Do técnico Segue 1x0 Aí o Raul foi lá Botou pressão Lateral Tá na reta final Do primeiro tempo Bola pro CSA Vai cobrar o lateral Vem de novo Vem de novo CSA O passe na frente Márcio bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora Lateral vai ser cobrado Pela equipe do CSA Tem que sobrar Tem que sobrar Bola chegando aqui agora para a cobrança A bola vem com a mão Olha a tensão, olha a tensão Lateral cobrar, reversão Reversão Pé Na hora da cobrança do lateral O atleta levantou o pé, né E não pode Vem, Rafa Chegou lá para o Danley Ajeitou lá, parda Acabou pegando a linha Errado, ali o Lapada não pegou em cheio Sai jogando o CSA O Guilherme bota para fora Aí o lateral cobrado ali no meio Chegou o Raul, o quique da bola enganou Chute para cima O desvio de cabeça tentou o Caio O corte ali do El Vem o Ricardo Tentou o passe na frente É o CSA que vai saindo mais uma vez Foi até as últimas Mas lá o Júlio para cortar É lateral para a equipe do CSA 1x0 Palmeiras Semifinal daqui Quem vencer está na final E já é no próximo domingo Já é no próximo domingo Bom dia, bom dia Esse jogo é no alto do céu É o campeonato aqui do alto do céu É semifinal O sem limite Venceu os polêmicos Logo cedo Por 3x1 Tornar final Daqui saiu o adversário A bola cruzada na área Lateral Lateral Palmeiras Lateral para o Palmeiras O Rafa vai para a cobrança Ó Júlio, sozinho Chutou para frente Danley vem brigar por essa bola Vai no meio de dois Chega a zaga Lavar o Guilherme também Botar pressão Melhor para o Palmeiras Que fica com a sobra É lateral Para o Palmeiras Aí o Rafa Tenta lá o Danley Lá no ataque O Danley tem dificuldade Domina Vai fazer o giro Tira a zaga Olha Raul Ajeitou Corta mais um A defensiva do CSA Tenta a ligação direta Para o Caio É o lá em cima Corta Opa, falta E cartão amarelo Cartão amarelo Aí o CSA Vai tentando Vai tentando nessa reta final De primeiro tempo O Guilherme Falta Alta do Guilherme E vai levar E vai levar amarelo Cartão amarelo De graça o cartão De graça O cara leva um cartão desse E aí rapaziada Um a zero e humildade Humildade Pezinho no chão Vamos lá O CSA vai para a cobrança O esquadrão de aço Todo mundo nervoso No jogo desse O CSA quer o gol de empate O levantamento A bola na área De soco Tira o goleiro A bola está viva ainda Aí o Caio Briga Protege Rafael Caio Rola de lado Corte feito Tenta o lançamento Para o Danley Outro levantamento Na área Tira El Completa Júlio Palmeiras vai sair Mala Dá uma cavadinha O Lapa Bola passa por ele Danley Deixou Ele vai tentando Sair o Raul Por cima Acaba o primeiro tempo Um para a equipe Do Palmeiras O gol do Lapada Zero para o CSA Daqui a pouco O segundo tempo Galera A gente vai encerrar A live do primeiro tempo E O segundo tempo Já já A gente volta Aqui o CSA Está reclamando E agora a arbitragem Vai saindo ali E os ânimos Exaltados Final do primeiro tempo Segundo tempo Vai ter usina Olha lá Segundo tempo Vai ter usina Galera Vou encerrar Vou encerrar aqui O primeiro tempo Para a gente tomar Uma água ali Daqui a pouco A gente volta Para o segundo tempo Dez minutinhos Tamo de volta 1 a 0 Palmeiras Já já tem o segundo tempo Que lindo Beleza família Luta com a cerveja Na mão Vai vai Cuida Lateral para a equipe Do Palmeiras O Rafa vai fazer A cobrança Usina aparece Devolveu ali Chegou ali A bola foi na fogueira Ganhou o lateral Olha a garrafa de vinho Aí menino Tem o CSA Aí usina Brigou Ganhou no pé de ferro Usina Chegou Na travada Vem CSA vai sair Tenta a ligação Vai o Márcio Oba mais uma Rafa Epa Karate Kid Vai levar o segundo amarelo Vai ser expulso Dá expulso O atleta do CSA Deu um Karate Kid Agora vê Levou um cartão besta No primeiro tempo E agora Numa jogada mais Perdeu a cabeça Foi expulso Vai prejudicar demais O CSA Almeiras Não tem nada a ver com isso A bola tocou lá para a usina Ajeitou de cabeça Subiu a bandeira Subiu a bandeira Está impedido Negócio está bom aí Não está Vai fazer mais um ainda Dois gols Show de bola Aí o CSA Bola batida para frente Caio Vai jogar lá com o Ricardo CSA Com o homem a menos Agora a vida do CSA Complicada Perdendo o jogo Com o homem a menos O Raul faz o lance aqui Bola para a usina Vai no mano a mano A usina Deu tapa na frente Chega a marcação Ele briga Bola na lateral Bola tocada na frente Tira a zaga Aí esquecer a bola Volta de novo Raul Falta Outra falta Mais uma falta Anotada ali Pela arbitragem Do jogo Palmeiras no ataque Usina Pegou a bola Para a cobrança Aí vamos ver A cobrança De falta Do usina Pode pintar Gol Pode pintar O que lindo Autoriza a arbitragem Lá vai Usina Na bola Usina Bateu para fora Tiro de meta Para o CSA 1 a 0 Vence o Palmeiras Bola batida Lá no meio Tentativa do domínio Briga Entrou lá O camisa 17 Também no Palmeiras Só que não está dando Para eu ver aqui Quem é CSA Começa do lateral Ricardo Vai buscar o jogo Toca atrás Bola vai ficar lá Para o Júnior Protegeu Protegeu Saiu Lateral Palmeiras Aí o Raul Usina Trabalha no meio Guilherme A bola escapou Ele passa Ele passa aqui Para o Rafa Tocou Raul Está livre no meio Olhou Tenta Virada lá Para o Zina Pelo lado esquerdo Encarou Zina Puxou para trás Pode bater Zina Outro drible Tem o Guilherme No meio Jogou com o Guilherme Tentou lá Bola para o Zé Volta para ele O Raul Nada Segue o lance Aí saiu o CSA Deu tapa no corredor Lateral Lateral Aqui parou o jogo Tem um desentendimento aqui Ânimos exaltados O jogo está parado O jogo está por cima No bandeira É o bandeira Bom Ali já está tudo bem Está tudo calmo Ali o desentendimento Mas já está tudo bem Já chegou a turma Do deixa disso O árbitro está só Aguardando ali Porque é onde está O bandeira Pronto Bandeira já fez o sinal Lá de positivo Vamos para o jogo Aí o Rafa Levantou o pé E O lateral vai ficar Por conta do CSA Que vai para cima Aqui é o gol de empate Rafa ganhou Tentou o lançamento Na frente A bola passa do Zé Lá e o Zina Brigar por essa bola E a marcação Bota para fora Quem quer brincadeira Com o Zina Aí o lateral Cobrado ali Volta em poder Do Palmeiras Tira a marcação Vem o Raul Tocou o Zina Ajeitou de peito O Raul Na antecipação Voltou para o Zina Pode bater o Zina Na trave Vai chegar o Zé Que lindo Zé É do Palmeiras O Zina chutou A bola bateu No pé da trave Bateu em cima Voltou E o Zé chegou lá Para botar para dentro Dois para a equipe Do Palmeiras Zero para a equipe Do CSA Vapo né Márcio Vapo né Vai dar a saída A equipe do CSA Henrique está mandando E está nervoso o Caio Caio está de cabeça quente Levou amarelo o Caio Vai jogando o CSA Dois a zero Vence o Palmeiras Aí a finta em cima do Zina Brigou o Guilherme Roubou essa bola O Guilherme vai tentar Levou vantagem O Guilherme vai fazer a jogada Passou o Zina Ele tocou no Zina Cruzar Juntou direto Zina para fora Jogada agora do Guilherme Aos trancos e barrancos ali Tem troca-troca lá no CSA E o tiro de meta vai ser cobrado aqui Pela equipe do CSA Avança Bola tocada Vem Briga Tem o Zina Deu o bote em cima do Ricardo Voltou Guilherme Tentou o passe No meio para o Dan Leio o corte feito Forte feito É o segundo tempo Já é o segundo tempo Já Palmeiras Sai para o Jugo Raul vai buscar lá atrás Vai jogando com o El Aí o Júlio Tocou Vem que está bonita Tem o Danley na frente Recebe o Danley Tentou tocar para o Raul Chega a primeira defensiva do CSA Vai chegar aqui o Márcio Joga a sério Bota para fora Bota para fora Palmeiras está indo para a final Toque de primeira Tira Márcio mais uma Olha o corte do El Brigou o Júlio Vai sobrar Que lindo Ricardo é do CSA Para diminuir o placar O toque voltando ao contrário Dois para a equipe do Palmeiras Um para o CSA O jogo pega fogo Dez do segundo tempo Falou Gessé Grande diretor do Palmeiras Galera está mandando aqui Dar um abraço para você Viu Gessé Tamo junto Dois a um O jogo vai pegar fogo O Danley Abriu aqui para o Guilherme Ele evita a saída Vai para cima o Guilherme Deu Tapa Pode cruzar Essa bola fechada Segunda trava E tira a marcação Aí o Zina Se esforça Tocou na frente Danley De novo o Danley Briga Faz a finta Linha de fundo Danley O corte para a lateral Dois a um CSA Consegue um gol Mesmo com um homem a menos Aí o passe do Guilherme Voltou O Raul não teve o domínio Briga ainda o Raul A bola foi espirrada Caio Usa o corpo Deu o tapa A bola passou Basta Júlio Vem o Zina Volta atrás Raul Dá o tapa de novo para o Zina Passou o Rafa Vem o Zina Corta por dentro Tocou para o Raul Olhou a passagem Chegou O Zé Tira Defensiva do CSA Briga o Raul Ainda o Raul na briga Volta Danley Toca atrás O jogo fica Fica quente A bola fica viva Aí o Márcio Vale a vaga na grande final Dois a um Palmeiras Palmeiras que fez o gol Com lapada Pode chover essa bola Na área para o Zé Tira Vasta a marcação Vem de novo o Palmeiras O Gui tocou de primeiro O Zé Tentou a abertura O Zina Matou no peito Limpou para o meio O Zina A marcação forte Em cima dele O corte Aí o Caio Cortou o El É lateral Levantou o pé O Caio Levantou o pé Eu dizia O Lapada Fez o primeiro E o Zé No rebote Do chute Do Zina Fez o segundo E o Ricardo Descontou Para a equipe Do CSA Dois a um Simpatai Pênaltis Aí o Caio Ganha no corpo Para o Raul Raul briga Volta Indo o CSA Bola tocada Tentou a fita Em cima do Danley Passe por cima Para o Ricardo Falta Vai levar Amarelo Márcio Agarrou O Ricardo O Ricardo Ia escapando E o Márcio Agarrou o Ricardo Levou o Amarelo Vai entrar lá O Neylon Vai ter troca-troca O Neylon Está pronto Para entrar lá Vai sair o Márcio Mandou ficar O técnico Mandou ele ficar Por enquanto É o CSA O Ricardo Está na bola Ele e o Caio Tem um Dois Três Tem quatro Na barreira Partiu Caio Bateu Que golaça Golaço Caio Golaço Tem que respeitar Essa camisa Cadê ele Caio Espera aí Um gol Para o filho Caio Que lindo Golaço Do Caio Golaço Aos catorze Do segundo tempo Que bomba Do Caio Para empatar O jogo O CSA Com um homem A menos Chega O empate Dois Para o Palmeiras Dois Para o CSA Ao jogo Pega fogo Olha a sobra De bola Tira Defensiva Do CSA A bola Volta Ali na Briga Olha onde Está o Ricardo Ali atrás Tocou Na fogueira Vai sair O CSA A bola Foi espirrada Na frente É o campeonato Do alto Do céu É semifinal Só um avança Para a grande final Para enfrentar O sem limite Falta de ataque Falta de ataque Dois A dois É o jogo Galera Eu não estou abrindo Aqui os comentários Porque o sol Está quente Eu não consigo ver nada Então assim Vamos deixar Por enquanto Aí né Para vocês Assistirem ao jogo O sol está muito quente Aqui Eu não estou conseguindo Ver os comentários Então vamos dar prioridade Ao jogo Bola lançada Na frente O Neylon Faz o corte A bola volta Ainda para o CSA Olha o Caio lançado Limpou bonito Ali o El Tira O Neylon Zé Viu a passagem Do outro lado Para o Guilherme O passe foi nas costas Por enquanto Está dando pênaltis Aí o Thiago Levantou O pé De novo Lateral Para o Palmeiras Aí o Rafa Na frente Tentou Para o Zina Corte feito Para a lateral O Palmeiras Botou Dois a zero O CSA Foi buscar Aqui o Rafa Faz a cobrança Zé Recebe Falta nele Falta nele O Guilherme Vai para a cobrança Vai tentar Na bola parada O Palmeiras Chega ao terceiro gol Tem o Guilherme E tem o Zina De onde for É perigo Para a meta Do CSA Alto do céu Alto do céu Aí É o Zina Que vai para a cobrança Momento de expectativa 16 do segundo tempo O Zina Respirou fundo Partiu O Zina Para a bola Autorizado Bateu na barreira Volta de novo O Zina Tenta atrás O Caio Quase rouba Está aberto O Júlio Pelo outro lado Aí do Zina Tentou o passe Fica na defensiva Do CSA O Zina Chegou para brigar De novo Aí o lançamento Na frente A deixadinha Atrás O Ricardo Fez abertura O CSA Vai tentar No contra-ataque Bate em cima Do El O El corta Volta No peito Do Danley Vem o Raul Vem o Palmeiras Olha que bola Espirrada Para o Zina Aqui na ponta Chega a zaga Para cortar Toma a frente Briga o Zina Toca atrás Guilherme Evita a saída Ainda o Guilherme O carrinho Por baixo Levou vantagem Disse o juiz Aí o Raul Lançou de novo O Zina No X1 Fez a finta Sensacional Pegadaça Do goleiro Volta Danley Falta Para protesto Geral A falta A favor Do CSA Que pegada Do goleiro Agora no chute Do Zina CSA vai saindo Para o jogo Laca aqui Levou vantagem Segue Disse o juiz Olha o passe Pelo meio Bola para o Ricardo A bola foi muito Na frente Esse placar Dá pênaltis Chegou o Guilherme Fica com a bola O Guilherme Procura jogo Chamou o Zé A bola passou Por ele Fica lá com o goleiro É meus amigos É dois a dois O placar Daqui Sai o adversário Do sem limite Na grande final Aí o Raul Faz a abertura Vem buscar o Rafa Tentou o toque Tira a marcação Briga o Guilherme Falta do Guilherme É semifinal Vai ter troca Troca Vai ter troca Troca No CSA E aqui Eu mando um abraço Nosso amigo Gessé Dali Da diretoria Do Palmeiras Valeu Gessé Tamo junto Marcando presença Aqui Sangue novo No CSA Alta já cobrada Vem o CSA Aqui A bola tocada Lá pelo outro lado O CSA Tem um homem A menos No jogo E com um homem A menos Fez dois gols Aí o Zina Sai da falta Tocou Pro Guilherme Vai passar o Rafa Guilherme Cortou Tentou o lançamento Pro Danley Afasta a zaga Aí o chute Na frente A bola vai chegar Pro El Sai jogando Lá pelo lado esquerdo Se atrapalha Lá o jogador Acabou saindo Com bola e tudo Cada minuto É importante Estamos chegando A vinte do segundo tempo Dois a dois É o placar Ricardo Tentou Protege Tem dois na marcação Bola pro Palmeiras É aqui no alto do céu É o campeonato Do alto do céu É o segundo tempo É o segundo tempo já Olha a bola lançada Vai o Zé brigar Pela bola Lateral Palmeiras Mandar um grande abraço Ao meu amigo Carlego da Burra Aqui no alto do céu Grande liderança Presidente da associação Também o meu amigo Ex-vereador Gui Olha o Guilherme Puxou pro meio Tentou a finta Toca atrás Pese o Raul Ajeitou Raul Golaço Golaço Que isso Que lindo Que lindo R8 Tentou a lenda Faz o terceiro Três para o Palmeiras Dois para o CSA O Raul Pessoal tava até dizendo Que ele tava sumido No jogo Ele acerta um chutaço Do meio da rua Pra fazer o terceiro Do Palmeiras Três para o Palmeiras Dois para o CSA Pega fogo de vez A semifinal Palmeiras nesse momento Tá avançando Pra jogar no próximo domingo Contra o Sem Limite Pra decidir o título Bola lançada O Raul Faz o corte Que golaço do Raul O que é isso Raul Que bomba Do meio da rua O Leirão Quando foi Ela já tinha ido Já tinha passado Três para o Palmeiras Um do Lapada Um do Zé E outro do Raul Que tá com a bola Vem de novo Raul Passou o Zé de lado Ajeitou o Zé Que é isso Tentou voltando O Zina Chegou o goleiro Opa Nada O Bandeirinha Diz que o goleiro Não saiu da área Bandeirinha Diz que ele não saiu Olha o jogo Júlio cortou CSA Valente Tenta A bola espirrada Pro Zina Tentou Passar pro Zé Dividiu o goleiro O Zina de cabeça Pra fora Quase o Zina Fazia o quarto Tentou ali na cabeçada Ele viu o goleiro Fora do gol Briga O Caio A bola espirrada Mais uma vez Ninguém vai na bola Olha o Zina De novo Toca e tira A marcação Aí o Zé Briga Tenta ali Rouba essa bola Sai o CSA Valente Saiu errado Danley Na trave Faz uma defesa Importantíssima O goleiro A bola explode No travessão E não tinha ninguém No rebote Pra botar pra dentro Quase o quarto Do Palmeiras Rapaz O Danley Consciente Deu o tapa O goleirão Fez a defesa Ela bateu No travessão Palmeiras Cresce de novo No jogo Aí o Raul De primeira Tentou pro Zé Chega o corte Reclama da falta Vai sair o CSA Chegou o Guilherme Chegou Na briga Brigou Tentou a finta Aí o Zé Bola pra fora Bola pra fora Falta a favor Do CSA Estamos chegando Já já Vinte e cinco Cada minuto É importante Aí a bola batida Comando de ataque Vai chegar lá O corte do Júlio Saiu Saiu Madruga Não conseguiu Caio Protege Roubaram a bola Do Caio Tira lá o Júlio Olha o Zé Botou pressão Aí afasta Azaga O perigo Caio não consegue Lá dominar O goleirão Ganha o tempo Agora fica com ela Você que tá chegando Agora Três a dois Palmeiras Jogaço Aqui na semifinal Aí agora a bola Foi direto pra fora Não deu pro Zina Tá pintando Nesse momento Palmeiras E sem limite Na final E o CSA Valente Ainda tenta O CSA tem um homem a menos Olha a briga Pela bola Vai tentando A jogada individual Caio Não consegue Sobra pro Raul Danley Partiu o Zé Lançou Foi forte A bola pro Zé Alô meu amigo Roninho Juliette Salgados A melhor que tá tendo Juliette Salgados Chegou pra ficar Juliette Salgados Igaraçu Itapissuma Olinda A família Não para de crescer É a melhor da região A melhor que tá tendo Vai ser sem limite Meu amor Campeão Vai ser quem? Campeão? Sem limite Sem limite Vai ser campeão Pode ser qualquer um aí Vixe Maria Já jogou a farpa O astro Júnior aí é fera demais Sem limite Campeão é Júnior? Rapaz Cada jogo é uma história É uma história né? Vamos ver né? Espero que seja isso Vamos ver Vamos ver Usina lançado Aí Usina Olhou pra área Chegou a marcação Tentou a finta Brigou Usina Passou a rasteira nele Falta Falta em cima do Usina Quando ele fez o giro Deram a rasteira no Usina Abre aqui por favor Depende da hora Se o giro for 10 anos Chega É porque tem uma final lá na Libertadores Aí a final lá acaba de 9 horas Aí eu chego aqui umas 9h Beleza Fala comigo lá no Instagram Aí tu me deixa Entende-se que a final lá é de 8h Aí é uma hora só 9h eu saio de lá Aí o Palmeiras no ataque Lá vai Usina Cavadinha na área Olha o Danley ajeitou Bateu pra fora Pra fora Danley Danley encheu o pé Quase o quarto O tempo não para Estamos chegando agora galera A 27 Que lindo Estamos juntos Cuida Estamos chegando a 27 Eita cabaré Tem cabaré essa noite Aqui tem cabaré logo de dia né Tem cabaré qualquer hora aqui né Eita danoce Olha o Zé Brigou o Zé Cacete Tentou a finta Recuperou o Rafa Briga o CSA Afasta o perigo Júnior tocou na frente Vem de novo O toque de cabelo Tome a bicuda A bicuda pra frente A bola foi pra fora Estamos chegando galera 28 Cada minuto é importante 28 do segundo tempo 3 a 2 Palmeiras O Palmeiras tem um homem a mais Aí a bola batida na frente 3 a 2 Perca não o placar não 3 a 2 Gol do Ricardo Outro de falta do Caio Golaço O jogo é bom O jogo é de dois gigantes Aqui no alto do céu Aí o CSA Atenta o Caio Vai brigar Tira Neylon Completa Júlio O Guilherme Domina Vai passar o Raul Autor do terceiro gol Ele tocou no Zina Tentou o toquinho Corte feito pra fora Lateral pra equipe do Palmeiras É o Guilherme É o Guilherme Toca atrás Cobra Madruga Volta com o Guilherme Toca de novo Pro Madruga Madruga lançou lá na frente O Zé Pega o goleiro Tranquilo o goleiro do CSA Aí o lançamento na frente Pra ninguém Pra ninguém Acabou se precipitando O Ricardo tá dizendo aqui Ó o Ricardo dizendo Calma Calma Vai sair lá O tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Palmeiras É sol Viu galera É sol Eu tô filmando Tô achando ruim Imagina os caras que tão jogando Aí briga o Ricardo Ganhou Puxou Jogaram o Ricardo No chão É falta Márcio que levou Um cartão amarelo Aí já tiraram logo Pra não ser expulso Né Márcio Pouca quente Tá pegado Olha lá o CSA Chegando Pelo lado esquerdo Parou Rafa tá na marcação Tocou atrás Ricardo vai pra cima Tentou a finta Cortou o Júnior Volta aí de novo pro Ricardo Olhou Procura com quem jogar Tenta jogada individual Corta e bota pra fora o Júnior Que lindo Onde é esse Alto do céu É aqui no alto do céu Campeonato do alto do céu Semifinal já Semifinal Palmeiras 3x2 por enquanto Olha o chutão pra frente Vem na direção Vem na direção do Zé Vem o Zé Vai botar na frente Essa bola A marcação chegou Tá sozinho Cruzou essa bola Pra ninguém Aí o Raul Briga O Raul Autor do terceiro gol Partiu o Zé De trás Tem condições Cruzou essa bola Voltando Olha o gol Meu amigo Quase que era contra Quase O Zina tava atrás Mas o zagueirão botou pra fora Quase faz contra É escanteio pro Palmeiras Escanteio pro Palmeiras Vou virar já já aí Pera aí Aí o Zina tá cobrança do escanteio Na trave da lei De soco Tira o goleiro Bola vai sair lá Na lateral É bola pro Palmeiras O Madruga vai lá na cobrança Já já vou filmar aqui os passos Buzina Madruga Cruzou Madruga Passa pelo Zé Essa bola Vai sair o CSA Vai tentando Na frente Aí o Zé Consegue roubar essa bola O toque na frente do Rafa Volta Ricardo Vem buscar atrás Faz o giro O Raul na marcação Levou vantagem Aí o lançamento Lá pelo outro lado Pro Caio O El na marcação Sai Lateral Pro Palmeiras Aqui a rapaziada Tá tomando um aqui Tá tudo de boa Tudo na paz Tudo filé E o Palmeiras ganhando Tá melhor ainda Aí tá O Palmeiras vai ser campeão ou não? Mas é o sem limite É o sem limite Vai ser campeão Sem limite Aguenta não Vai levar de quanto? 2 a 0 3, 2 Portanto é o título E esse caldinho aí Tá filé? Aí tá certo Depois chega aí Depois chega aí É nóis Depois chega aí Tá vendo galera? Aqui é alto do céu Aqui é tudo família Aqui é tudo família Aí o Raul Tocou atrás Na frente O Zina Tentou de primeira Bola volta Madruga Fez afinto Fez afinto Madruga Evitou a saída O Zina O Zina devolveu pra ele Danley pedindo Raul Daí Raul Escanteio Não O Juiz disse que não teve desvio Só tiro de meta 33 minutos Do segundo tempo Reta final do jogo Chegamos a 33 do segundo tempo Aí o Palmeiras Guilherme Raul Lançou pro Zina Lá vai o Zina No X1 Cortou o Zina Bate na marcação Guilherme Com a bola Tem o Rafa Tocou pra ele Aí o Rafa Cruzou essa bola Lá do outro lado O Zina Chegou o Raul Tentou na tabela O Raul Chega a marcação Tira Afasta a zaga do CSA Júnior de novo Danley Vai o Madruga Disputar a bola Brigo Madruga Levou vantagem Aí tentou passar Perdeu Vem o Júnior Ganhou lateral Ganhou lateral Palmeiras tá indo Pra grande final Pra enfrentar A equipe do Sem Limite Que eliminou Os polêmicos Por 3x1 Aí vem o Danley Tocou pro Madruga O Zina Aí o Zina Na cavadinha Pro Zé Tentou a devolver Apastou mal Raul Pra fora Reclama que o Rafa Queria a bola Tiro de meta Cobrada A bola viaja Raul Escora de novo De cabeça Vem o Danley Brigar Melhor pra equipe Do CSA A bola volta ainda Pega lá Pega lá o Júlio Ganha a dividida Mas passa mal O CSA Ainda tenta Lançamento Direto pra fora 35 35 35 Reta final do jogo O Picolé O Picolé É a garrafa De skin Vixe Maria A bola chegou aqui No Zina Pode bater No gol Zina Que lindo Que lindo Zina Olha lá Ele vai dedicar Que lindo Beijinho Beijinho Um beijo Um beijo Um beijo Dedica aí A filhona Que lindo Zina Faz o quarto Do Palmeiras 4 para o Palmeiras 2 para o CSA Vai ter a saída aqui Vai ter troca-troca lá o Palmeiras Vai dar a saída O CSA Conseguiu o empate O CSA Agora o Palmeiras Abre de novo 2 gols de vantagem De novo Zina Agora Esse gol É 100% dele Que o outro Zé Aí está impedido Aí está impedido Aí está impedido O outro Ele chutou A bola pegou Na trave No travessão E o Zé botou para dentro Agora não Agora o Zina Deu um tapa Foi mal Foi mal A garotada aqui Fazendo a festa O Palmeiras vencendo É nóis Só alegria 4x2 Venceu o Palmeiras Domingo que vem Hein galera A grande final Vocês não podem perder Domingo que vem Tem Palmeiras Por enquanto Palmeiras e sem limite Eu não posso dizer Que vai ser o Palmeiras Porque não acabou o jogo Tudo indica que sim Aí vem o Raul Vai passar o Rafa Ele tem 12 A bola foi esticada Ali bateu no calcanhar Da zaga Tome Henrique Toma a bolada 4x2 A posse de bola Vai ser devolvida Para o CSA Pelo meu 38 Oi? É Jackson Aí o lançamento Na frente O Danley Lançamento Para o Zina Vai lá disputar A bola o Zina Ganhou Deu tapa Na frente Falta Paulo Zina Cacete nele Ia escapando aí Palmeiras 4x2 Para a alegria de Jessé Aí Jessé não aguenta É só felicidade Na final Na final Mas é o sem limite Na final O sem limite não aguenta não Pode vir mais guarim Mais ou menos vai ser quanto Para o Palmeiras Contra o sem limite Mais ou menos Mais ou menos 3x0 Tá bom né Beleza Tá dado o recado A falta vai ser cobrada Vai o Raul Para a cobrança Palmeiras vence Por 4x2 O Raul autorizado A falta bateu Para fora Passou perto O Rafa está cansado Já Está cansado Já É pesado Não é não É O cara se quebrar Vai acabar o jogo CSA vai saindo Pelo meu Estamos chegando A 39 Perdeu a bola Rafa Brigou Ainda Está valendo Aí o Zé Esqueceu a bola O Zé Tocou para o Raul Olha a bola aberta Lá Está cruzamento Aqui pelo outro lado A bola acaba saindo Melhor para o CSA Aí o Tocou Opa Chapelou Bonito Que lindo Brigou ainda O Zé Botou o corpo na frente E fez o Opa Falta Falta para a equipe Edu Palmeiras Cartão amarelo Para o Zé Cartão amarelo Para o Zé Por reclamação Alta vai ser cobrada Gessé Essa chuteira Não pode Gessé Essa chuteira Tem que trocar Essa chuteira De Júlio Zá Vai colocar uma nova O negócio é esse A diretoria Tem compromisso Olha a bola Cruzada pelo Rafa Opa Toque de mão Toque de mão E é falta Para o Palmeiras Falta Oi Olha o Calum Mostra aí de novo Armaria Calumbo da bexiga Falta para o Palmeiras Pode ser o quinto gol Para fechar de vez Aí o caixão Tem o Danley E tem o Raul Essa está com cara de Danley O Raul não bate de canhota Então está com cara de Danley O El pediu para bater O El pediu para bater Será que tem moral o El? Autorizou Henrique El foi para a bola Bateu Explode na barreira Voltou para o Rafa Tem o El atrás O Rafa se atrapalhou Caiu Está lá o corpo estendido No chão O que? Aí eu não sei Aí eu não sei Não sei Pelo meu Já passou dos 40 Aí o CSA bate para frente Oi Márcio Oi, oi Luan Verraco Aposta não quer pagar Luan Luan Paga Luan Verraco Ô Luan O dinheiro O dinheiro O dinheiro Olha Não aguenta não O CSA Acabou Acabou Palmeiras na final 4 para a equipe do Palmeiras 2 para o CSA Parabéns aí ao trio de arbitragem Pela Pela partida Palmeiras Rafa está acabado aí Aí Rafa Agora Final da Taipava Que dá o Palmeiras Agora é duas final Vai aguentar? É no mesmo dia Será? No mesmo dia eu vou Estamos juntos Beleza Aqui o trio de arbitragem Parabenizar E vai para ganhar Mas é o sem limite Aqui O Taro Está lá na Taipava Mil contra a Taipava Quem apostou perdeu Perdeu Está vendo aí? É mais uma final na carreira Agora é consolidar para o título Né irmão? É né Agora está faltando só o título Agora né Depois a gente correu aí O time A gente estava colocando 2 a 0 O time foi lá Conseguiu empatar né Ficou difícil para a gente Mas o time dele Deu vacilo ali Goleiro ali Olha o parceiro aí Cumprimento Valeu Aí a gente conseguiu fazer o terceiro gol O 4x já para amassar E agora é só esperar Você queria um golzinho agora Nessa falta ali Agora né Já tirou com a barriga Essa vitória aí Vai dedicar para quem aí? Vou dedicar para a minha mulher Para a minha filha né Mas nome dela Manda o recado aí Completo Dá para a Manuela Manuela Essa filha Diga aí Manuela meu amor Manuela meu amor Está chegando aí Está o mundo aí A herdeira A herdeira A herdeira A princesinha de pai De dívida né Não estimar disso não Isso não que chama Pelo amor de Deus Valeu Tamo junto Parabéns aí Aqui vamos aqui Desfilar Conversar com os artes do jogo Ali o professor Luiz Está ali no centro de campo Está feliz professor Com a vitória aí da equipe Estamos ao vivo aqui no Instagram Está feliz ou não? Não só feliz Como Ainda não está com dever cumprido Dá para ter mais um ainda É o título né É o dever né Mas já chegamos a Já chegamos a No lugarzinho Mais gostoso do que Gostei 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 e agradecer a você Pelo seu trabalho também Que está junto Para fazer futebol de fase Que precisa muito E Garassu precisa demais Das pessoas Trabalharem com esse meio social Esse meio Nós temos esse trabalho Lá na Vila Rural Então hoje aqui Na Vila Rural Roto do céu Então esse trabalho Precisa ser Aumentar de todo jeito Para encerrar Diga aí Minha Bolívia querida Aqui essa é para encorrer Aí é pai Valeu Show de bola Tudo certinho Viu Parabéns aí E que venha a final Aí está certo Valeu Rapaziada Está ali Se confraternizando O Mala Que jogou Sem a palmilha Na chuteira Lascou logo o pé O importante é a classificação O Palmeira Aqui quem manda é o Palmeira Aqui quem manda é o Palmeira É a casa dele Mas agora é o sem limite O adversário É tudo de casa Vai apanhar também Não vou dizer que ele vai apanhar Vai dizer o jogo na final Vai dizer a final Aí está certo Vai ganhar Vai ganhar né Exatamente Aí está certo Vamos se bota Fantástico Fantástico Está bom de voltar A ganhar um titulo Mas sempre está chegando Fantástico é gigante A gente sabe Que Fantástico é gigante Agora Tem que chegar Para ganhar Agora de novo Vai ser campeão Exatamente Desse jeito Vamos lá Para a roda Valeu Mala Estamos juntos E aí Você disse que o Grêmio Do Bu Vai fazer a final Com o esporte De Mangabeira Eu falei nada Você não disse Você disse O pior jogador A gente é Márcio O pior é Márcio Márcio é o pior jogador Do time A gente não quer No time Não serve Para o time Não serve Ele vem porque quer Ele vem porque quer Se ele pagar Para jogar A gente não quer ainda Mas o que ele está fazendo Aqui então Está pagando os caras Para rogar Está rogando com pena Os caras estão Aí ele está dando Dinheiro para rogar Aí é por isso que joga É fraco Zagueiro fraco Está vendo Tu também acha Que Márcio é fraco Não É com ele só né É com ele Fico sérico Galera Palmeiras está classificado Valeu Pode jogar em qualquer Outro lugar Você usa Diano Gostou Gostei Gostei Então você pelo Palmeiras Aqui não me arrepende não Família né Família também né Família Família Onde o Sinatá O cara tem que estar né Tem que estar né Eu vou correr errado Por acaso você está tomando A Itaipavazinha Que hoje se classificou Para final também né É e vai ter a festa Da gente da Itaipava Da Itaipava também né Com certeza E depois a gente vai anunciar Um cara de Palmeiras Aí que vai ser bom Agora tem que ficar só Mas não é para o Amoy não né Com certeza que é para o Amoy Vixe Maria Ah Maria Vamos embora Esse ano é fera demais É isso galera Com a imagem do Palmeiras Aqui a gente vai encerrando Vamos ver só um pouquinho Aqui a diretoria falando Realmente demonstraram Que a gente tem condição De ser campeão Nesse torneio O que mostraram hoje Todos eles Se vieram de uma forma Essa é meu E nós estamos aí Ajudando Palmeiras Não para serviço Se vier é beleza Mas a intenção nossa hoje É ser campeão 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 Valeu amigo velho Um, dois, três Pega o Pega do céu Seu Pega do seu nome Venha lá do nosso rei Seja feita o nosso pai Assina a terra como o céu O bom nosso já é de meu olho Pega lá do nosso vento Assim como nós Não deixe a intenção Vai, 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 vai Amor, vem Amor, vem Amor, vem Amor, vem Bendita o nosso rei Bendita o fruto do nosso Vem de Jesus Santa Maria, Mãe Teu É isso Com o grito de guerra Do Palmeiras A gente encerra Nossa live aqui hoje Parabéns ao Palmeiras Classificado para a grande final E Quatro o que? Vai meter quatro na final? Não Não que eu vi você botando quatro assim Ah, de hoje Ah, de hoje, né? Quatro a dois, né? Aí tá certo E aí, Márcio Bom dia O pessoal tava dizendo Mas o pessoal disse que Márcio tava pagando pra jogar É verdade? Não, não Diz que Márcio tava pagando pra jogar A gente tá com débito nele Mas a gente vai atualizar o salário dele Vai ficar tudo em dia, né? Até 2025 2020 Hum, tá vendo aí o que é campo, hein? Oi Muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Mas tá valendo a pena Olha aí, ó É a treze e a faixa, né? É Mandei aqui, ó Mandei pra ele, tá me devendo aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos Vamos cobrar Vamos cobrar Cobrar não, pagar Vamos pagar, né? Ô, amigo, você tá devendo quanto? Eu só tenho uma coisa pra falar Diga Eu ganho pra Márcio Vendendo e eu me jogando bola Quanto foi pra cá? Quanto foi pra cá do jogo? Ele jogou, não tiraram ele Achei normal O que que não sai? Quando foi pra cá? Olha, ele tá Parabéns aí, parabéns Ele tá chamando pra pagar, meu filho Vá sim, bora Esse cara aqui Esse cara aqui Tem que respeitar É o melhor de Garaçu É a lenda É o melhor de Garaçu Tem que respeitar Tem que respeitar O sol nasce pra todos Mas a estrela que brilha é puro Gosto que ela tá correndo de mim Tá vendo aí? Em cabula, né? A folha seca Esse é a lenda Valeu, galera Vamos encerrando a nossa live Show de bola Obrigado a todo mundo aí Tamo junto, galera Domingo que vem a grande final, hein? Obrigado a vocês Ótimo domingo Beijo no coração Papai do céu abençoe o domingo de vocês Tamo junto Que lindo Palmeiras e Sem Limite A grande final no alto do céu